Sejam bem-vindas no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma hidratação maravilhosa que vai ajudar no crescimento do seu cabelo. Se caso você está passando por uma queda capilar, isso vai ajudar muito a amenizar a situação do seu cabelo. É uma hidratação simples e rápida que você tem em casa e que vai ajudar muito você. Então, desde já, já quero agradecer a novos inscritos aqui. E se você é novo aqui, hein? Não se esqueça! Se inscreve no canal, deixa o seu like aí e vamos lá para a nossa mistura! Então, meninas, para começar, eu vou estar utilizando duas folhinhas dessa babosa aqui e vou adicionar tudo dentro dessa tigela. Estou adicionando duas folhas de babosa porque a minha babosa é bem fina. A segunda coisa que a gente está adicionando aqui é o café. Esse café aqui, meninas, eu gosto de estar utilizando da borra que sobra do cafezinho que a gente faz toda manhã. Então, eu guardo e faço a minha mistura. Aqui, a gente está adicionando três colheres. Aqui, a gente vai estar adicionando uma colher cheia de óleo de ríncino. E eu estou adicionando o meu creme da escala de hidratação. Mas você pode estar utilizando o creme que você tiver aí para hidratar o cabelo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Então, pra finalizar o meu cabelo, eu usei esse creme aqui, né, pra finalizar meu cabelo. Eu achei ele que ele deu, tipo assim, ele pejou bastante o meu cabelo, né, ele deu uma baixada. Mas mesmo assim, eu amo os produtos da escala, é um produto, os produtos que realmente meu cabelo aceita, né, e vou usar várias vezes porque eu gosto dos produtos deles. E quem não gosta de volume no cabelo, esse amido de milho aqui é muito bom. Se você já testou essa misturinha, me deixe nos comentários a sua opinião, o que você achou. E se você vai testar também, deixa aí a data que você vai começar fazendo essa mistura pra gente poder fazer o cronograma e ver quanto teu cabelo cresceu. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.